A TV Atalaia divulga agora os resultados da pesquisa de opinião pública realizada pelo Instituto de Pesquisa Veritá entre os dias 7 e 28 de julho deste ano. Foram entrevistados 43.326 eleitores de todo o país. Foram avaliados os governos de todas as 27 unidades federativas e também o governo Lula. A margem de erro é de dois pontos percentuais. Você vai acompanhar agora o resultado da pesquisa com relação ao governo Fábio Mitigieri. Em Sergipe, 69,8% dos entrevistados aprovam o governo Fábio Mitigieri. 30,2% dos entrevistados desaprovam a administração. Quando perguntado sobre a avaliação geral de todos os governadores, o resultado foi o seguinte. 47,7% dos entrevistados responderam ótimo ou bom. 27,2% responderam regular. Ruim, péssimo, 21,9% dos entrevistados. Não souberam ou não responderam, 3,3%. Agora vamos aos dados da pesquisa de opinião pública realizada pelo Instituto de Pesquisa Velitá com relação ao governo do presidente Lula. Acompanhe o resultado. Em Sergipe, 59,4% dos entrevistados aprovam o governo Lula. 40,6% desaprovam. Em todo o Brasil, 31,6% aprovam o governo Lula. E 32% desaprovam. Não souberam ou não responderam, 36,4%. E confira agora o resultado da pesquisa sobre a classificação do governo do presidente Lula. Em ótimo ou bom? Regular e ruim ou péssimo? Confira. Classificaram ótimo, bom, o governo do presidente Lula, 31,6%. Regular, responderam 10,9% dos entrevistados. Ruim, péssimo, 32%. Não souberam, não responderam, 25,5%.